Oi meus amores, tudo bom com vocês? Estou aqui com mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou estar pintando o meu cabelo de preto e a tinta que eu escolhi para pintar o meu cabelo foi essa tinta aqui, que ele é o preto intenso profundo da Max Tom, que é o 1.110, tá gente? Ele é um preto bem lindo, eu achei bem bonito, ó. Achei bem bonito esse preto, tá gente? Eu escolhi o preto porque o meu cabelo está desbotando muito. Olha só gente, meu cabelo está com um fundo amarronzado, um fundo meio avermelhado, tá? Eu acho que é por causa do rosa, né? Meu cabelo era rosa. E olha só gente, o reflexo dele está bem avermelhado, bem amarronzado. A parte da raiz, que era os três dedos que estavam virgem, permanece escurinho. Porém, essa parte daqui, ó, do comprimento, né, tem esse reflexo meio marrom, meio avermelhado, ó. Então, por isso, eu escolhi essa tinta da Max Tom, né, que é o preto intenso profundo, tá? Ele fala aqui que ele é bem intenso e profundo, vamos ver se ele é mesmo, tá? E a ação dele aqui é de trinta minutos, ele revela em trinta minutos a cor. Ele vem em um Ox de vinte volumes, tá gente? Que eu não vou estar utilizando. Eu vou estar utilizando essa Ox aqui, ó, de dez volumes que eu comprei. Porque eu não quero abertura de tom no fio do meu cabelo, eu quero só fixação da cor. Então, por isso que eu vou estar utilizando de dez. Eu queria ter achado, né, a emulsão de seis volumes, cinco, mas eu não achei. Então, por isso que eu comprei da de dez, tá? Ela vem a bisnargazinha de cinquenta gramas e também vem um pazinho de luvas, tá gente? Ó, vem um pazinho de luvas. Então, eu vou estar utilizando essa tinta aqui pra tá tingindo o meu cabelo de preto, tá certo? E vou tá mostrando tudo. Ó, gente. Eu abri aqui o fundo, tá, ó. E purei, né, a tampinha com a tampinha aqui em cima e só fiz só pra... E saiu todo, ó, o conteúdo de dentro da bisnarguinha, tá? É até bom que não desperdiça nada. Aí, agora, eu vou tá colocando aqui, gente, a Ox, tá? Aqui vem cinquenta ml, então, eu não vou colocar toda essa daqui toda, não, porque essa daqui vem noventa. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui, aproximadamente, mais do que um pouquinho da metade, tá? Duro. Ó. Prontinho. Vou tá mexendo bem aqui. Poderia ter usado a bisnaguinha da de vinte volumes, porém, eu teria que descartar, né, a Ox de vinte volumes pra poder fazer a misturinha, tá? Gente, olha só, porém, eu acho que eu deveria ter comprado pelo menos umas duas tintas, tá? Eu acho que fica muito pouco, quando a gente mistura, ó, fica bem pouquinho. Então, o que é que eu vou fazer? Já que eu só comprei uma tinta, né, eu vou tá colocando aqui um creme branco. Vai ficar tipo um banho de brilho, né, gente? Mas tinge do mesmo jeito, dá certo do mesmo jeito. Vou tá utilizando aqui, esse cremezinho aqui, gente, da escala. Esse daqui de vinagre de maçã, tá? Colocar uma quantidadezinha aqui, só pra fazer um volumezinho, né, pra não faltar, ó. Tá bem consistente. Aproximadamente umas três colheres, tá, ó. Já o suficiente. Ficou assim, ó. Agora eu vou passar um cremezinho aqui na testa, né, gente? Vê se eu não me pinto todinha. Vê se eu não me pinto, ó. Vê se eu não me pinto, ó. Vê se eu não me ikargenteteuk. Vê se eu não me pilotou, né, gente? Fiquei campeã pra um beato. Tchau. Tchau. Pronto, gente. E agora eu vou dar uma limpadinha aqui na minha cara, né? Que se eu não me melar, não sou eu. E vou aguardar, gente, essa tinta por meia hora, tá, ó. A cumbuca ficou aqui, ó, vazia, tá, gente, ó. Eu pinto com as mãos mesmo, com a luva mesmo. Não gosto de pintar o cabelo com pincel, não. Acho que dá muito trabalho. Eu acho que com a mão eu consigo pintar melhor e eu me melo até menos do que com o pincel. Tá, vou aguardar trinta minutos. Aí eu vou lavar o meu cabelo, vou tratar, condicionar e volto pra mostrar aqui pra vocês o resultado, tá certo? Voltei, meus amores, pra mostrar pra vocês aqui o resultado, gente. Olha só, meu cabelo tá super pretinho. Olha o brilho desse cabelo, gente. Olha só isso, ó. Ó. Não sei se tá dando pra vocês verem aí, mas o meu cabelo ficou super pretinho. Por incrível que pareça, não tô sentindo o meu cabelo ressecado, gente. Tô sentindo ele super leve. Ó, deixa eu mostrar aqui atrás pra vocês. Né, vê se aqui por dentro, né, se... Realmente tingiu as partes que estavam rosadas. Tá? Eu tô sentindo ele bem leve, bem nutrido. Não tô sentindo nada, nada, nada de ressecamento, gente. Ele tá muito brilhoso, muito levinho. Por isso, eu sempre gosto de pintar o meu cabelo com creme, né, gente. Dentro do... Mistura ali, coloca o creme. Porque aí eu garanto um cabelo, né, com menos ressecamento. Gente, olha só o brilho desse cabelo. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Tô apaixonada no brilho, ó. Ficou bem pretinho mesmo, gente. Ó, um pretinho profundo, intenso. Como fala, né, como promete a embalagem. Ele cumpre com o que ele promete. Porque realmente ficou bem pretinho. Olha só isso aqui, gente. Amei, amei essa tinta. Porque não... Deixou bem pretinho e não ressecou o meu cabelo, gente. Eu amei, tá? Cabelo preto é um pouco difícil de enxergar. Mas realmente, olha só o brilho desse cabelo. Tá muito brilhoso. Tá levinho, soltinho, gente. Não tá com aspecto de duro. Geralmente, quando a gente pinta o cabelo, fica meio duro, espigado. Ele não tá. Eu finalizei o meu cabelo, gente. Coloquei um protetor térmico. Finalizei ele com o secador. E passei a chapinha só de leve. Só pra dar uma ajustada. E olha só como tá bem levinho. Amei, gente. Super indico. Tá, ó. O preto, né. Preto intenso, profundo. Que é o 1.110 da Max Tom. Da Embeleze. Maravilhoso. Realmente cumpre o que promete. Deixa o cabelo pretinho. Ó, ó. Brilhoso. Muito brilhoso. Levinho, gente. Não resseca os fios. Eu não senti nada de ressecamento no meu cabelo. E eu apaixonei nessa tinta, né, gente. Eu comprei só um potinho, né. Então, por eu ter comprado só um potinho, eu não ia dar no meu cabelo. Então, misturei um cremezinho da Scala. De vinagre de maçã. E, nossa, gente. Ele tingiu enquanto tratava, né, os fios. E meu cabelo tá muito leve. Muito gostoso. Brilhoso. Amei, meus amores. Ah, pois o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever. De ativar o sininho de notificações pra vocês serem avisados. Toda vez que eu postar um novo vídeo. Deixar o seu joinha que me ajuda muito. E comenta muito aqui embaixo se vocês já usaram essa tinta aqui da Max Tom, né. O preto. É o preto intenso, profundo, gente. Se vocês já usaram, deixa aqui nos comentários, tá. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.